Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, Tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Na vida a gente tem que entender, Que um nasce pra sofrer, enquanto o outro ri. Mas quem sofre sempre tem que procurar, Pelo menos vir achar, razão para viver. Ver na vida algum motivo pra sonhar, Ter um sonho todo azul, Azul da cor do mar. Ter um sonho todo azul, Ter um sonho todo azul, Ter um sonho todo azul, Mas quem sofre sempre tem que procurar, Pelo menos vir achar, Pelo menos vir achar, Pelo menos vir achar, Razão para viver. Ver na vida algum motivo pra sonhar, Ter um sonho todo azul, Azul da cor do mar. Ter um sonho todo azul, 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 Ter um sonho todo azul Amém. Toda vez que eu chamo, toda vez que eu penso em lidar, o meu amor, o meu coração. Pensa que não vai ser possível de lhe encontrar, pensa que não vai ser possível de lhe amar, pensa que não vai ser possível de conquistá-la. Eu amo você menina, eu amo você. Eu amo você menina, eu amo você. Música Toda vez que eu chamo, toda vez que eu penso em lidar, meu amor. Música 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 De tudo pra você Não, não Tudo é tão triste sem você Não deixe o nosso amor Ficar assim Onde está você Que levou toda a verdade Que só deixou saudade Tirou a minha paz Onde está você Que não deu o meu socorro Assim eu fico louco Bem que eu quis te esquecer Mas nunca ouvi demais Não, eu não podia te perder Já fiz de tudo pra você Lutar pra mim Não, tudo é tão triste sem você Não deixe o nosso amor Ficar assim Onde está você Que levou toda a verdade E só deixou saudade Tirou a minha paz Onde está você Onde está você Que não deu o meu socorro Não, tudo é tão triste sem você 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 Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Deu jeito todo especial de ser Fico louco com você Já abraço cinco coisas Que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu Estava cansado de me preocupar Tantas vezes eu descei E tantas vezes que eu sofri gay Chorei, chorei Agora quero e fundo lá na emoção Mexer teu coração Saltar comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Música Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Deu jeito todo especial de ser Fico louco com você Já abraço cinco coisas Que eu não sei dizer Só sinto com você Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu Estava cansado de me preocupar Tantas vezes eu descei Tantas vezes eu descei E tantas vezes que eu sofri que eu Chorei, chorei Agora eu quero e fundo lá na emoção Mexer teu coração Mexer teu coração Saltar comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você E agora eu quero se Fica Só você, eu quero só você, só você Só você, só você, só você Só você, só você As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um galinho às vezes faz bem Eu tenho meus desejos e planos Secretos Só abro pra você mais ninguém Porque você me esquece e some E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente muda Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? Onde está você agora? Não sou nem quero ser o seu dono É que um galinho É que um carinho às vezes faz bem Eu tenho meus desejos e planos Secretos Eu só abro pra você mais ninguém Porque você me esquece e some E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente muda Fala que me ama só Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente muda Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Ou você me engana ou não está madura Ou você me engana ou não está madura Fala que me ama só E se ela de repente me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura 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 E se ela de repente me ama só Perdi até o coração Perdi a voz e o coração E se ela de repente me ama só 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 Coração Perdi a voz E o coração Perdi a voz